Eu te vejo, você é tudo que eu sonhei, teu sorriso Só você sabe o que faz toda vez que eu chego perto o mundo para E no teu olhar eu vejo minha casa Você é a minha luz e minha escuridão, quando eu tô perdido você é a direção Cada momento com você parece perfeito, só quero ficar aqui sem medo Até o amanhecer vou te amar, deixo o sol nascer sem precisar parar Tudo que eu preciso é você comigo E no teu abraço eu encontro amigo Às vezes eu não sei como te dizer que sem você eu não sei viver Mas toda vez que eu te abraço eu entendo Que o nosso amor é mais do que o tempo Você é a minha luz e minha escuridão, quando eu tô perdido você é a direção Cada momento com você parece perfeito, só quero ficar aqui sem medo Até o amanhecer vou te amar, deixo o sol nascer sem precisar parar Tudo que eu preciso é você comigo E no teu abraço eu encontro amigo Mesmo se o mundo tentar nos separar Eu vou te encontrar, só pra te lembrar Que tudo que a gente viveu é real, nada pode apagar O que é tão especial Até o amanhecer vou te amar Deixa o sol nascer sem precisar parar Deixa o sol nascer sem precisar parar Tudo que eu preciso é você comigo E no teu abraço eu encontro amigo Até o amanhecer Vou te amar até o amanhecer E no teu abraço eu encontro